Aí rapaz, como tá o tempão bom pra chuva aí, ó Tempão nublado Já chove Tem uma matinha ali, né, mas Não dá pra caçar porque é na cidade Aí daqui pro interior é 5km Não dá pra ir E chovendo assim não dá embaçado Eu ia fazer um engrupamento ali na roça, mas Como é que vai com essa chuva aqui Chuva já tá vindo ali, ó Vou dar um corte Quando começar a chover eu gravar vocês aí A chuva lá chegando aí, ó É o tempo todo assim, rapaz A semana toda Quando eu penso que o dia amanheceu bonito Pra dar um Uma caçada Fica assim, ó Chuva lá vindo rompendo A chuva é bom demais, né, rapaz Chuva lá, amor de Deus aí Caçar agora só quando O sol Vou tá com tudo aí Dá umas caçadas de teste, juventude, pedris O que mais Fechar aqui Tamo junto, ó Tem um motivo que não tá saindo muito vídeo aí A chuva tombou demais Tchau, tchau, tchau Obrigado.